Capitões Infernais Capitões Infernais Capitões Infernais trazer este feito. Dei-lhe a vossa opinião, porque eu prefiro errar com o vosso consentimento do que com a minha própria opinião. Num negócio como esse, tão justo e tão bem fundamentado, não há quem nega em tal favor, pois não há ninguém que fosse tão amado dentro de todos. E esse poder entregue a quem mais o mereça, que não vença o amor, e sim aquele com mais pouco e maior um de Deus. Quem inventou cidades, levantou o tédio, se não eu com minhas maldades, encobrindo a liberdade de Deus verdadeiro? Quem introduziu a seita luterana na Inglaterra, em Flandes, França, tudo na sua terra? Se não eu por pura guerra, e também aqui na Espanha, não tem mais teu interesse em Flandes, não tem mais teu interesse em Flandes. Sim, Senhor, eu peço licença, pois essa sentença sairá conforme o teu desejo. me receberia eu pela minha parte, me inscreveram no mundo de fazer. Satanás está tão bem carregada de Satanás, que não há de dar para você, para que não se torne amarga para nós, como aconteceu hoje em dia também. Estou tão satisfeito, Satanás, com o que me referisteis aqui, que te ordeno e peço que tomes conta disto. Senhor, sua irmã, eu peço, por misericórdia demonstrada. Já está feito, Senhor, que de mim some o temor e a justiça me é guardada. Senhor, tudo bem, sem matelombas. Vamos adentrar o inferno e procurar o poder que seja muito bem simáculo ao Supremo Criador. Senhor, tudo bem, sem matelombas. Senhor, tudo bem, sem matelombas. Põe o descuidado que tu és, se o soberano de Deus, com suas mãos poderosas, te reinou, te iria mediar a partir de hoje em diante. Tu estás engajado de trabalho e embora sem compaixão. Se o Senhor Deus me jogar no esquecimento, tu estarás perdido para sempre. Saberás como os destruídos da profundeza se uniam, suplicaram ao Deus para que me restituíssem o que dizem sempre da sua posse. veja como estás em acúmulos, com sua forma e com sua população. Sanjo, que Deus escolhido pela minha guarda, Deus me abençoe. Pois tu beis nas queridas. Mesmo que eu seja um pecador, não me deixe de ser esquecido. Diga-me como posso de braço de tantos pontos. E necessário que ambos os joelhos na terra tem glória ao Altíssimo e aquela Rainha dos Céus para que desceram por vocês. Tome a composta desbordada para que essa causa bem fundada seja contribuída e que nesta viagem ela tome a empresa parecida. E corretou embora, embora não estou de forte, pois eu sou longe da guarda e assim sempre serei. E o que você acha mesmo possível de infragilidade? Que a Virgem Maria seja o nosso reino em uma claridade tão grande e com muita devoção, fé firme e esperança passamos a nossa oração pois o coração tão trito pede fogo e não volta a alcançar. Virgem indignada de Sião, proteção dos pecadores, ouça a nossa oração e receba a nossa oração. Você sabe, minha Senhora, como ele pretende ansiosamente nos levar a sua prisão mortal, mas tu está entre homem e Deus, pois és mediador e advogado. Agora, Senhora, neste dia, rogai por nós. Soberana Rainha, já que se merecei ser dos céus, Senhora, em horas tão tristes, honra este triste. agora que precisamos da vossa luz divina de favorecimento contra a luz, que procura fazermos regressar a sua antiga servidão, não permitas que a paixão do verbo eterno seja frustrada à alma do inferno, para que ela seja libertada do inferno. Irmã, queremos nós, e todo dia e noite, com lágrimas, pediremos para que ela seja este deve ser o caminho para o céu. Oh, coisa difícil, duro de roer, com estrela e sem prazer. Esta deve ser a casa do Deus consagrado, que coisa espantosa. Estou de casa? Sou Satanás, advogado em poder infernal. Venho perante ti, Senhor, alegar ao meu favor contra a linguagem humana. Ah, desgraçado Satanás, não sabes tu que ele está ausente, e o passado e o presente e o futuro são notórios para mim. Digamos o mal como se estivesse presente, pois das tuas informações, eu sei que são igual na primeira dose. Assim como quando fui tentado por ti, dizendo-me para transformar as pedras em pão, e do alto me jogaste, e prostrado te adorasse, pois teria essa vontade. Isso já se passou, senhor, esqueça tudo isso. Eu peço que o senhor chame a linguagem humana perante ti, senhor, e que ele responda o que mais me convém. São João, meu secretário, aquele poder relacionado que traz esse adversário, vê se é feito notório. que todos que virem isto, saibam que como eu, o grande Lúcifer, em nome de todos que estão no inferno, dou meu poder a Satanás para comparecer perante o Juiz Celestial em meus processos e pedir alegar e definir contra a espécie humana. Poder o bastante. Chega, senhor. Não vá mais longe, porque é mais importante. Se vossa apesa me permite, que seria conveniente que trouxesse o gênero humano ao menino. Então não há motivos para dar-nos o homem imortal a ti. E na sexta-feira quero vocês dois diante de mim. Hoje na sexta-feira nasci, morri e sofri a paixão. E também é na sexta que quero concluir este visto tudo. Ó senhor consagrado, és venerado nesse tal dia, mas sem o senhor esse dia não teria nenhum valor. Eu ordene e faço a lei, mas não a lei para mim. E todo um príncipe rei até o mais um de revânio eu esgoverno a partir daqui. São Gabriel, sua trombeta tocará, Inês, e assim chamará o homem imortal a ti para que cada um venha defender o que é melhor para si. Na sexta-feira queres que trates este pleito e não qualquer outro dia, sendo que foi este dia que o senhor veio ao mundo e salvou da morte eterna e feroz? Ó triste e infeliz dia, ó infeliz satanás, ainda quer me dar palpite do que está feito. Conheça a raça humana e a legião infernal que o rei soberano ordena que na sexta-feira santa cedo estejam perante o tribunal com a sua justiça. E tua justiça? Onde estás? Diga-me, senhorio, queres que o dia passe? Chega, senhorio, agora é hora de ouvir isso. em nome do grande demônio falo contra a linhagem humana que nem o pensamento compareceu. Portanto, eu quero que o senhor os condene. não se cansa. Veio o vindo da justiça, tudo pode ser resolvido sem equidade, sem malícia. São Gabriel, vê se alguém que pelo perigo não possa responder. E se não tiver, vai e traga pela mão. deixa eu ver o que o senhor me enviou. Proclame ao vosso poder que não deixe propor até que eu seja levado. Vá de resto, não espere tua justiça aqui, pois logo daqui a pouco você irá responder a essa a essa malícia. Ó, flor da virgindade, mãe do filho de Deus, veja a fragilidade que clama por você, soberana rainha celeste. O homem mortal quer voltar a sua inservidão. Ó, Deus da opção, será que o senhor querendo me amar tanto não creio que meu filho tenha roubado alguma coisa assim? Pura virgem santa, mas neste dia sob pena de rebelião o processo é provocado. O homem, mesmo sendo condenado, não quer aparecer perante o tribunal que ele tem medo que o marido não faça alguma coisa contra você. Bem, então vamos lá. Mas quem poderá agradecer tamanha bondade sua? Que língua poderá descrever tamanho feito perante para salvar a humanidade? Roda com a importância, quando a minha tua presença não posso ser ouvida pelo homem. Pois quem esconder conta o rodigo Lúcifer que é sobreter o mundo inteiro que é sua irmã. Ele sempre tem uma cura. Eu me ponte de toda humildade com minha mãe amada. Espelho de castidade, nossa santidade corresponderá a ser paga. Defonte-se e sente a minha direita. E como sendo bom advogado, o general não terá nada nenhuma. meu querido filho, diga-me aqui, Lúcifer quer derrotar o mundo inteiro. Minha mãe, ele diz que legitimamente venha a isso, mas é bom que você nos ouvira para se poder condenar. ele acha que deve ali assim. Sem mais, eu tenho que responder contra ele. Então, comece a fazer suas exigências a nossa. Em nome de Lúcifer, venha contra a linguagem humana e venha como advogado e me dê resposta porque o que me convém. tem mais esconder. Eu, meu amor perverso, quero ser advogada em nome da geração humana. Porco, jamais pensada. Não saberes que é recusada a mulher para dar o vício? Senhor, olha a verdade, tua mãe é excluída deste ofício por leis autoritárias. Pensa bem, senhor. Pensa bem, que para os homens, para os parentes pobres, miseráveis, os humilhados. Portanto, com mais da mulher operam ser advogada na geração humana. E que na minha presença fui alegado pela minha mãe e dou como certeza a admissão de advogada. Também é minha vontade que seja advogada neste caso. Já sabe, senhor, a melhor condição. Portanto, senhor, eu peço que o homem me seja devolvido a minha antiga posse. De mera justiça do tiozinho. De mera justiça da morte por valer o médico. É minha vontade que esse defácio não é admitido na posse que me pede. Pois o gênero humano nunca foi e nunca será sua posse. Ó, supremo Deus, posso muito bem dizer que a sua mãe o meu se a justiça for feita toda alma que peca essa morrerá. Pois Adão fez com que todas as pessoas pecassem. é o senhor do bem e eu sou o senhor do mal. Este é aquele que cuspiu no teu rosto, te apedrejou, te humilhou, eu que fui tua mãe e te concebi em meu peito, te dei a luz com muita fé. Peço que salve a geração humana deste homem maldito. Alan, eu te devo na verdade que havia de sua dama, mas é de fato que você irá votar para o lugar onde não há lei. Ó, Deus Todo-Poderoso, eu disse bem, senhor, seria muito conveniente que tal visto em por tradição e nós tenhamos os conflitos entre o senhor ser o senhor do bem e o senhor do mal. O que é saído alegre é tudo cheio de mentira e por isso não tem valor. Portanto, filho meu, peço que recome. o que acha Satanás das três que não tem bem, fala. Beijamos, ó senhor. O homem pecou duas vezes mais que o anjo, pois o anjo pecou sempre e sempre e o homem comeu daquele fruto. O senhor proibiu que o homem pecou duas vezes mais que o homem. Pois para dizer a verdade, o anjo pecou sabendo o que era pecado. O homem pecou, pois não sabia o que era pecado. Portanto, o anjo pecou duas vezes mais que o homem. Pois na lei recíproco, por isso, peço agora adipo pugnites síti pecates. Já que o homem pecou, então que morra. Crime, alguém cometeu o crime. Crime, le sae maestatis. Meu filho, meu senhor, peço que ouças com amor, que também vai dizer a vida. Este homem é um traidor, alegra ver as mentiras, é condenar o mundo inteiro, é louvado, por expressão, é condene. Deus criou também os anjos malditos e ao seu lado pecaram e assim foram banidos do céu. E como anda o seu argumento? Mas se a raça humana ela condenasse no completo, ter sido tudo bem bom. o que ele escolou aqui tentando definir, pois alegar-se contra a mim também. E assim sendo, deve ser condenado contra essas duas mentiras. Senhor, falei de processo com isso? Não se deixe levar ou de falar com a mamãe, mas sim pela justiça. Eu vou ser senhora de Deus que há mais para falar. Concordo também com o que foi alegado pois trouxe minha justiça sem falha. Peço que olhe, Senhor, para este processo sem permanência e também siga a justiça. atento à citação que contou o meu hospital colocou e acusou Satanás, rei o feroz e procurador infernal. Tendo visto o que é alegado aqui como advogada do nome em seu estado, acho que detêm a sua citação e Satanás não o aprovou, mas com grande confusão porque tudo que eu indivíduo aqui, mundo em volta foi fundado sem justiça e sem razão. Portanto, eu absorvo o homem humano e condeno esse meu facho. E você, Senhor das Estrelas, voltará para a sua prisão externa e será como está nesse jeito do meu pé. Não, eles são meus, o direito, eu quero a indade humana. Não, não, não. não, 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 não. Obrigada. E aí